O Maciel perguntou, doutor, eu tenho um dente ao lado do dente do coração, eu devo extrair ou não esse dente? Coração? Dente do coração eu não conheço não, Maciel, mas vamos conversar um pouquinho sobre aí se você deve extrair ou não esse dente. Gente, antes de mais nada, já deixa o joinha, o like aqui no vídeo e também se inscreva no canal para não perder nada. E essa é a forma que vocês têm para me ajudar a crescer o canal, né gente? Gente, eu estou doido para chegar a 100 mil inscritos e eu dependo de você para isso. Vamos para o vídeo? Maciel, em primeiro lugar, como eu falei, eu não conheço esse dente do coração que parece um coração. Segundo, devo extrair ou não? Impossível eu te falar, Maciel, te indicar extração sem ver o teu quadro clínico. Eu estou cansado de falar isso aqui no canal. Vocês querem um diagnóstico pela internet? Vocês querem que o profissional, o dentista ou o médico ou as outras profissões na área da saúde aí, dê um diagnóstico para vocês do que vocês precisam se eu estar olhando o seu quadro clínico. Então, impossível, Maciel, eu dizer para você se você precisa extrair o teu dente ou não sem eu estar olhando, né gente? Mas eu vou te dar uma dica. Quando que é necessária a extração dentária? Quando já tiver e último caso, gente. Contrariando vocês, que vocês pensam que o dentista vive indicando extração para ganhar dinheiro? Não! Como profissionais odontólogos, nós temos por função preservar a tua estrutura dental o máximo possível. Então, nós indicamos a extração e último caso. Se o teu dente tiver só a raiz, ainda tem solução. Se ele tiver só a raiz, ali na linha da gengiva, você pode fazer uma pequena intervenção cirúrgica chamada cirurgia de aumento de coroa clínica. Depois procura aí. E aí, você faz uma coroa. Pino, núcleo e coroa. Decora aí. Anota. Pino, núcleo e coroa para salvar esse dente. E olha que só está a raiz, hein? Agora, gente. Se a tua raiz estiver careada, extração. Se a tua raiz estiver abaixo da linha da gengiva, extração. Então, não tem como eu te dizer se você deve extrair ou não o teu dente aí do lado do coração, do coração, porque eu não estou te vendo. Mas, um profissional vai saber te indicar se ele te examinar. Ou seja, presencialmente, tá certo? Então, essas foram as dicas que eu dei sobre a raiz dental, porque seria o último nível. A coroa já estourou ali, a cárie já tomou conta, houve uma fratura e só sobrou a raiz. Seria o último nível. Devo preservar essa raiz ainda ou extrair? Depende como ela esteja. Será que ela está careada? Será que ela está abaixo da linha da gengiva? Aí, a extração. Se ela estiver íntegra, não estiver com cárie e puder receber aí um pino e uma coroa, pino, núcleo e coroa, aí eu indico sim que salve, gente. Até mesmo porque os implantes dentais, nós sabemos que são mais caros sim e vai doer no bolso, né, gente? Muita gente, eu não vou ser hipócrita de dizer não, muita gente sofre aí que precisa de implantes dentais e não tem condição financeira para fazer. Então, muito cuidado com a tua saúde bucal. Espero ter te ajudado, te elucidado. Não esquece de fortalecer o trabalho deixando o joinha ou o like no vídeo. Também se inscrevendo no canal, né, gente? Me ajuda a chegar no 100K. Me conta aí nos comentários se você está em dúvida se extrai ou não o teu dente e está vendo esse vídeo para ver se te elucida alguma coisa, né, meu Deus? Um grande abraço e tchau!